Está encontrado o sucessor de Sami Ipia no Liverpool. Chega do AIA Capa de Atenas e com 30 anos assina por duas temporadas. Aí está Sotírios Kiriakius. A transferência de João Moutinho para o Futebol Clube do Porto. O antigo capitão do Sporting vai ficar 4 anos no Dragão. Conta de que o Sporting vai contratar o treinador bicampeão nacional. Jesus troca o Benfica pelo velho rival. Que Luiz Figo, uma fulgrana de pro, fichada por o eterno rival, o Real Madrid. Vasco, 30 anos, Kiriakius, época 2009-2010, apresenta-se em Anfield Road. É verdade. Confesso que já nem me lembrava da passagem do Kiriakius pelo Liverpool. E até escolhemos este nome. Liverpool, por esta altura e também nos anos anteriores, tem a ser algum jogador, um bocado estranhos que jogaram lá. E quando nós dizemos estranhos, até não tem que ver com... Com qualidade. Com qualidade e até com o rendimento deles no clube. Mas é aquele nome que quando nós pensamos em Liverpool, quase ninguém se vai lembrar que o Kiriakius jogou lá. E o Kiriakius chega para... Numa altura até boa do Liverpool, com o Rafa Benitez. Esta época não corre tão bem o Liverpool, mas tinha sido vice-campeão inglês na época anterior. E é realmente a sonhar com o título que o Liverpool... Na época do Gerard. Exatamente. Quer dizer, não é da escorregadela do Gerard. Sim, pois não. Mas é uma época em que o Gerard está muito bem. Eu acho que eles até ganham 4-1 em Old Trafford e o Gerard marca, 2 golos. Ou seja, era um Liverpool que era visto como candidato ao título, como já não era há muitos anos, não é? Para esta altura o United mandava na Primeira Liga, houve também o Arsenal, houve o Chelsea. E o Liverpool, por norma, ficava muito longe do título. Mas por esta altura, com o Rafa Benitez, o Liverpool acreditava mesmo no título. E o Liverpool perde, melhor sei, um nome histórico do clube, o Ipia. Tinha sido campeão da Europa em 2005. E o escolhido foi o Kirguiakos, que não deixa de ser algo surpreendente. Manteram a cota da bandeira azul e branca. É verdade. Assim como uma estrela. Para não complicar muito, em termos gráficos. Eu acho que deve ter sido isso. Tipo, no cacefo do balneário, está aqui a da Finlândia, a da Grécia é mais ou menos parecida. E normalmente os gregos defendem bem, têm boa fama, vamos lá buscar. E vão buscar o Kirguiakos, nesta altura... Mas antes de irmos a esta altura do Kirguiakos, vamos aos números do Kirguiakos no Liverpool. O Kirguiakos fica duas temporadas no Liverpool, faz 49 jogos e marca 3 golos. Nada mal, para defesa central. Nada mal. Sendo que, nesta altura do Liverpool, e é certo que o Kirguiakos vem com o peso de ser o substituto de Sami Ipia, mas precisa ganhar o seu espaço, o problema linguístico sempre que é preciso haver essa adaptação, apesar do Kirguiakos já ter passado pelo futebol britânico escocês com o Rangers, mas apanha nesta equipa o Jamie Kerger a titular, o Daniel Lager com um bom momento de carreira, e o Martin Skrtel também, no fundo, ele não é o quarto central, mas há aqui centrais com outra experiência de clube. Seria logo muito difícil a partida o Kirguiakos ser titularíssimo deste Liverpool, e por isso ainda tem mais valor fazer praticamente 50 jogos em dois anos, dá uma meia de 25 jogos, com tanta concorrência, é bastante positivo. Mas esta contratação ainda foi mais surpreendente, porque o Kirguiakos, como já tinha passado pela Escócia, no Rangers, já é um clube histórico, tinha também passado na Bundesliga, no Eintracht Frankfurt, mas volta para a Grécia para o EICAP, e é do EICAP que vai para o Liverpool, ou seja, ele sai de uma liga top e até é jogar com regularidade para voltar ao país natal, e por norma quando isso acontece parece que já é a fase final da carreira, parece que a partida ia só descer e não a subir, mas basicamente foi um passo atrás para dar dois em frente. Claro, porque ele sai do Eintracht para o EICAP, e é um EICAP intermitente, este EICAP, ele tinha estado antes no Panathinaik, que já é a sua grande formação, ou a parte final da sua formação, e vai por 6 milhões e meio, não é um preço baratoso. Para o EICAP? Não, para o Liverpool, vai do EICAP para o Liverpool, 6 milhões e meio. E depois só dá pernas uma época no EICAP, por isso é que é bastante surpreendente, mas também estamos ainda numa fase, o Euro 2004 não tinha sido assim há tanto tempo quanto isso. Ele não acaba por ir ao Europa, não? Não, ele não chega a ir ao Euro, não. E ele a primeira presença na seleção é na Taça das Confederações, no Campeão da Europa. Exato, e depois ainda vai ao Mundial 2010, mas já como jogador do Liverpool. O que é certo é que por esta altura, e ainda era o Otto Reagal, o sancionador grego, a Grécia era muito famosa pela sua componente defensiva, ter bons defesas, rigorosos, que defendiam realmente bem. E havia toda essa fama que o futebolista grego, e principalmente os defesas, iam ser muito fiáveis. E foi um bocadinho por aí, ou seja, apesar do Europeu ter sido já há 5 anos, ainda não era tanto tempo quanto isso, havia mesmo esta ideia do futebol grego defensivo. E acho que também o Liverpool apostou muito por aí. Vamos contratar este jogador, não é para ser titular indiscutível, mas temos a certeza que ele quando jogar vai cumprir, vai render, porque está habituado já a bons trabalhos defensivos. E o que é certo é que o Kiriakius acaba por fazer isso no Liverpool. As crónicas da altura dão nota de que foi uma espécie de wonderboy salvador de Rafa Benitez em momentos cruciais. Ele tem o seu primeiro jogo com a camisola do Liverpool à quarta jornada, se não me engano, em que ele mede forças. O Liverpool, ele é anunciado no dia 21 de agosto de 2009 e tem o seu primeiro jogo diante do Bolton, fora de portas, e a equipa ganha por 3-2. Ele foi saltando, casa dentro, casa fora. E reza a lenda que neste jogo, diante do Stoke City para a Premier League, a equipa empata a um golo e é um período muito intermitente para Rafa Benitez. Vem de algumas derrotas, alguns empates, Liga dos Campeões, isso tudo. E a crítica diz que ele foi o homem que agarrou. Rafa Benitez estava ali no abismo e ele puxou-lhe o braço. Eu recordo-me que esta época foi muito complicada para o Liverpool. Como já tínhamos falado, o Liverpool entrava nesta época mesmo como candidato ao título. E tinha, por exemplo, o Fernando Torres. O Fernando Torres ainda está, está. Ainda está nesta temporada. Tinha mais que era ano, tinha uma equipa de grande qualidade. Direcuit no ataque. Direcuit, sem dúvida. E mais o Gerard, não é? Sim, sim, sim. O Xavi Alonso já não está, se não me engano. O Xavi Alonso já tinha sido. Mas é um Liverpool com o Rafa Benitez. Começa por ser campeão da Europa em 2005. Ganha a taça em 2006. Vai à final da Champions em 2007. Em 2008 e 2009. Em 2008 chega às meias-finais da Champions. Em 2009 é vice-campeão inglês e também chega aos quartos-finais da Champions. Ou seja, era um Liverpool forte. Mas esta temporada, contrariamente ao que se passava nos anos anteriores, foi mesmo um fracasso. A equipa até eliminada logo na fase de grupos da Champions. Os resultados não foram bons. As exibições não foram boas. Foi mesmo a última época do Rafa Benitez pelo Liverpool. Ou seja, o contexto não foi também nada favorável para o Kirguiakos. Porque não entrou no Liverpool, se calhar no Liverpool de agora, no clube. Ou no Liverpool até da época anterior, do 8-9 com o Rafa Benitez. Toda a instabilidade do Liverpool, os maus resultados, não permitem também que o Kirguiakos fique na história do clube. Ele ainda continua mais uma época, mas já sem o Rafa Benitez. E é curioso que apanha de facto aqui uma boa equipa, apesar de tudo que me estavas a dizer. O Eleninho Torres, o Ryan Babel, que estava também aqui em um dos primeiros momentos da equipa. Com ele entra também o Glenn Johnson, vindo do Portsmouth, para este Liverpool, numa fase ainda mediana da sua carreira. Sim, também contratam o Maxi Rodrigues e o Aquilani. Exatamente. E esse Liverpool, depois eles caem da Champions, mas vão para a Taça UEFA. Chegam a eliminar o Benfica nessa temporada, nos quartos-final. E depois são eliminados pelo Atlético Madrid, exatamente. Sim, que afinal é o Atlético Madrid contra o Fulham. Exatamente. E o Atlético Madrid acaba por ganhar. E é a famosa época em que o Atlético Madrid chega à final, acho que é sempre pela regra dos golos fora. Ok. E aqui, mas nas eliminatórias anteriores empatava. Sim. Tipo, empatava um em casa, dois-dois fora. Aqui chega a ganhar em casa, mas perdem a Anfield por 2-1. Como tinha ganho um zero, o Atlético segue em frente. E aí foi mesmo o final do Rafa Benitas, porque ok, caímos da Champions, mas vamos tentar... Ir à Liga Europa. Ir a ganhar aqui à Liga Europa. E a queda nas meias-finais, ok, foi também contra um clube forte, mas foi o fim do Rafa Benitas. E o Kirikakis ainda continua no clube, com um novo treinador, mas a época seguinte ainda foi pior. E muito mais instável. Sim, ele acaba por jogar muito, até mais na época seguinte, e ser mais decisivo. E a certa altura da sua carreira, a perspetiva era que ele pudesse continuar no Liverpool. Estava estabilizado, diziam que ia haver uma extensão de contrato mais um ano, mas de repente... E tudo isto em junho. Em junho, supostamente, ele iria prolongar por mais um ano o seu vínculo com o Liverpool, em junho de 2011. Mas de repente entra o Volsberg em ação, e ele muda-se para... E a época seguinte é engraçada, porque ele muda-se para a Bundesliga, mas só joga sete jogos. E ainda no mercado de verão, é emprestado ao Sunderland. Foi todo... Ou não, é emprestado ao Sunderland também nessa época. Portanto, eu estou aqui com a dúvida se é no mercado de verão ou no mercado de inverno, mas ainda é emprestado ao Sunderland. E, portanto, ele acaba por desaparecer aqui um bocado, quando estas duas épocas... Ele está no Liverpool, vem do AI a capa, como tu disseste, não é? Quando ele chega ao Eintracht, se calhar as pessoas podem esperar que possa ser no sentido mais ascendente, mas voltou a casa e depois aparece no Liverpool. E no meio de tanta dificuldade de se mostrar, conseguiu ganhar a sua posição, não é? Mas é surpreendente, depois de duas épocas a jogar com regularidade no Liverpool, sai para o Wolfsburg, não se consegue impor e a partir daí foi o início do fim da carreira do Kirguiakos, não é? Ele depois só faz três temporadas, mas a jogar muito pouco, acaba por abandonar a carreira. O Kirguiakos ainda vai ao Mundial 2010 pela Grécia, ainda com o Reagal. E ainda faz o último jogo pela Seleção, na estreia do Fernando Santos pela Seleção, logo em Agosto de 2010. Ou seja, na primeira convocatória do Fernando Santos, ele ainda está, é titular. É estranho porque ele ainda, ou seja, o Fernando Santos já ganhou em Agosto de 2010. E ele ainda é a utilizar com regularidade no Liverpool, mas acaba por não jogar na Seleção. Não sei se esteja lesionado na altura das outras convocatórias, mas já não me recordo o que é que aconteceu. Porque quem joga no Liverpool, obviamente que seria titular da Seleção grega. E é pena porque ele acaba, por começar a ver a carreira cair, não vai também nem ao Euro 2012, nem ao Mundial 2014, porque a carreira dele basicamente acabou. Sim, naquele período. Depois da Liverpool. E pronto, e fica um bocadinho esse amargo de boca que o Kirguiakos poderia ainda ter rendido mais. Porque há aqui este fenómeno de ele chegar ao Liverpool, ter bons números no Liverpool. Sim. E depois de aparecer do mapa. Sim, não há registro das pessoas dizerem que era fraco, lesionou-se, mal comportado. Não havia... Não há registro disso. É um jogador que está na história. E também é mais relevante, porque o Liverpool, a partir dessa temporada, até basicamente a chegada do Klopp, tirando ali a época 13-14, em que o Liverpool quase que era campeão, são épocas muito conturbadas, principalmente com muitas contratações, muito dinheiro gasto. Algumas estrelas, mas também alguns jogadores que se enquadram perfeitamente neste programa, que é como é que este chegou ao Liverpool, não é? Ele na segunda época, se na primeira época eliminou o Benfica, e na segunda época foi eliminado pelo Braga. Pelo Braga, exato. Ou seja, numa fase de tanta instabilidade no Liverpool, em que passaram imensos jogadores, e do melhor ao pior, muitos deles não se conseguiram destacar, o Kirguiakos conseguiu ter até um bom rendimento, não é? Daqueles jogadores que nós agora olhamos e dizemos que foi um verdadeiro lixo, um fiasco no Liverpool. Só o trazemos aqui, mas pela surpresa, não é? Porque foi sem dúvida o ponto alto da carreira dele, foi mesmo estas duas temporadas no Liverpool. Sim, quando já achávamos nós, em 2008, que olha, voltou à Grécia, a Atenas, e foi bom o Kirguiakos, mas de repente ele apareceu aqui com uma nova vida. Kirguiakos, o quarto, o nosso quarto convidado neste negócio mistério. Vaz, sabes como é que se diz Kirguiakos em grego? Não faço a mínima ideia. Eu acho que é Kirguiakos. Pá, depois deve ser. Olha, é sempre um gosto, é sempre um gosto estar aqui contigo, nós estamos de regresso na próxima semana com mais um Negócio Mistério, e diga-nos lá, já conseguiu descobrir aquele negócio que ninguém estava à espera e que acabou mesmo por acontecer? Pois já descobriu, vem a ter connosco, fala connosco através do Twitter, das redes sociais do 00, e diga-nos que Negócio Mistério é que gostávamos que eu, Humberto Herrera, e aqui o meu companheiro e amigo Vasco Sousa, gostariam que falássemos. Estamos de regresso na próxima semana, até lá, fiquem bem. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.